Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. E o primeiro link que estará na descrição é da Binance, essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo. Usando o meu link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente ao robô de operações que trabalha com a API configurada na Binance. Não sabe o que é a API, não sabe o que é a robô, acessa aí, você vai entender tudo perfeitamente. E te convido a se inscrever, ativar o sininho, deixar aquele like, porque isso ajuda bastante. Então vamos lá pessoal, a gente sabe que está rolando esse grande conflito a nível mundial, e decorrente a isso, algumas movimentações começaram a acontecer. Lá no canal Marcos Eduardo ainda vai sair esse vídeo falando acerca do aumento da busca das pessoas por moedas que têm graus de privacidade maior. Mas dando uma resumida aqui para vocês, quando você usa Bitcoin, você não está 100% anônimo. Existem alguns métodos para tentar descobrir quem é o dono de uma determinada carteira. Isso pode ser feito através de engenharia social. Para quem não sabe, engenharia social é considerado como uma ação hacker, mas ao mesmo tempo não é bem hacker. Por quê? Engenharia social é algo como você chegar perto da pessoa, conhecer, tentar se fazer amigo dela, e daí de repente você pega o celular dela e lê alguma informação ali. Você não hackeou ela, mas você fez um trabalho de engenharia social para obter alguma informação daquela pessoa, e com aquela informação então você pode hackeá-la ou fazer algum outro tipo de coisa. Então existem algumas armadilhas aí no mundo que os governos usam para pegar as pessoas, para pegar exatamente a galera que está fugindo da Receita Federal de vários países, do governo, dos órgãos regulamentadores e tudo mais, porque não acham justo compartilhar o dinheiro que elas ganharam sem ajuda de ninguém com o Estado, e elas muito provavelmente nem usem serviços do Estado. Então, essas pessoas agora com a regulamentação das criptos e tudo mais, o Estado prestando mais atenção em toda essa situação, estão buscando aí, essas pessoas estão buscando mais anonimato. É o caso de o Dash em sua função anônima, o Monero e outras moedas que trabalham dessa maneira. Agora eu vou ler aqui com vocês uma matéria publicada no Cointelegraph, e a gente vai linkar toda essa informação que eu passei. Vamos lá. Os preços das ações de empresas relacionadas à cripto aumentaram à medida que o mercado mais amplo reagiu positivamente a tão esperada a ordem executiva do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Isso exigirá que as agências federais dos Estados Unidos criem uma estrutura regulatória para ativos digitais, além de explorar um futuro dólar digital. A Coinbase subiu 10,5% do fechamento do mercado, enquanto as ações da MicroStrategy e do evangelista Michael Saylor registraram um ganho de 6,4% de acordo com o Trading View. Enfim, daí por aí vai a coisa toda. E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, a gente está diante de uma nova era, uma nova ordem que está surgindo, que foi iniciada algumas décadas atrás e cada vez anda com uma velocidade maior. não será uma transformação abrupta que o mundo todo está passando, mas uma transformação gradativa. E é necessário que tais coisas aconteçam para que a população seja cada vez mais controlada, esteja cada vez mais no cercadinho que os controladores desse mundo querem que nós venhamos a ficar. e um grande braço deles, a grande força deles é justamente a mídia e também as redes sociais. As redes sociais, em determinado momento, nos trouxeram liberdade de falar o que a gente queria, mas elas são mais usadas para o nosso mal do que necessariamente para o nosso bem. Bem, tendo dito isso, o governo norte-americano então está regulando as criptomoedas, as criptomoedas vão ser aceitas no mundo todo, todo mundo que trabalha com cripto vai se dar bem. Se você está holdando criptomoeda, eu tenho a dizer para vocês, segure firme, tá? E por conta das leis eu não ser processado, eu tenho que falar também. Isso não é uma dica de investimento e eu nem posso dar dica de investimento aqui. Então, quem tem criptomoeda, quem holda criptomoeda, quem está nesse nicho já vai se dar muito bem e quem não tem criptomoeda vai perder totalmente a oportunidade. O mercado vai subir, vai subir com muita força, vai arrebentar níveis até pouco tempo vistos, as criptos vão bombar, vão se tornar tendência nível mundial e quem ficar de fora não vai ganhar dinheiro, vai ficar para trás. Puro e simplesmente. Essas empresas aqui estão se fazendo... Estão ganhando muito dinheiro com isso, cara. Estão ganhando muito dinheiro com as criptos nesse momento. Mesmo quem comprou na alta, na última alta que teve, o cara ainda vai se dar muito bem. Então, o negócio é segurar o máximo que der, pelo menos nesse mesmo ponto de vista. Tá bom? Então, pessoal, muito obrigado por ter assistido e até mais.